Cê tá doido, gurizada? Olha lá, o Lambança. Tem coisinha lá. Não é, rizinho. Mostrar pro Vini, o Vini fica louco. Eu vou lá tirar uma foto pra mostrar pro Vini. Porque gostava de abastecer primeiro. O carrão tá aí, no gralo. O tempo tá meio pra estupra. Será que não vai chover, né? Cê tá doido, sim. Gostei de vir tirar um bote. Ninguém é bobo, né? Tá no final ainda o carro. Parte de terra aqui, da poeira, sem nem ligar o caminhão. O escape já amarelou, né? Como é que pode, né? Coromo, velho, inópolis, vagabundo. Já amarelou. Ficou dourado o escape. Tu é doido. O carrado tá em ordem. Vamos ver se pega o caminhão, né? Encostar pra abastecer e... E boa. Boa pra nós. Temos que fechar essas cortinas. Não sei nem por que eu abri essa cortina. Que loucura. Que doendeira. Ficou dourado no rádio pra eu tocar. Pega, por favor, caminhãozinho. Não faz eu ter que tirar aquele filtro. Vamos lá, vai trancar o arranque agora, será? Aí sim, né? Vai mesmo? Ah, não, né? Ó, que loucura. Falta eu ter que ir lá bater no arranque ainda, ó aí. Você tá doido. Aí, ó. Tá limpa a minha câmera? Muito limpa não tá, mas também não tá suja. Um dos motivos por eu não gostar de andar de dia e gostar de andar de noite. Aí. Uma obrinha de nada dá um filão do câncer. Ainda mais que hoje é feriado, né? Dia de finados. O povo sai tudo de casa, tudo louco. Meu Deus do céu. Aí uma obrinha dá uma fila do câncer. Dá uns quatro caímos de fila já pra trás, ó. Você tá doido. E vai chover, só pra avisar. Que o grau do carro vai pro espaço. Ah, se pegar chuva aqui... Meu Deus do céu. Pegar a chuva aqui é igual pegar a chuva lá na... Na... Como é que é na Fernandias? Ou Igarapé? O caminhão fica vermelho, 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 vermelho. Tu é louco? Parecendo um barranco. É pra acabar. O Guga tá ali pra frente. Ele falou que começou a dar uma chuvinha ali. Daqui... Até onde ele tá dá uns 60 km. Tomara que... Que passe a chuva. Você tá doido. E ele falou que tem mais outra obra pra frente ainda depois dessa. Mais uma obrinha. Pra acabar, né, meus amigos. Aí os guris não... Não vence a guerra, né. Você tá doido. Quero ver essa manhã... Amanhã depois do meio-dia, ou de tardezinha. Eu tô lá em... Bom Jesus da Lapa, né. Eu tô conversando com o Chapa lá pra... Pra baixar essas caixas. Daí segunda-feira seguindo e descarrego. Antes do meio-dia eu tô pra botar as caixas de novo. Se Deus quiser. Daí eu me largo pra livramento de noite e tô em livramento. Porque ele tá ali... Bom Jesus da Lapa no livramento. É pertinho, não é muito longe. Dá uns 200 km por aí. Nem sei. Não é muito longe. Olha o cara pau, olha. Loucura. Se eu não tiro, bate, né. Fiquei me perdendo as marchas. Tá fugindo a polícia, de certo? Só pode. Você tá doido, gurizada. Tem uma aí arrochando o carro. Eu juntamente o Cuga. 4, 4, 5. 4, 5, 5, acho. É 4, 5, 5. Fiz em verene. E ó. Peguei chuva pra trás. Não me lembro se eu fiz o vídeo da chuva que eu peguei ele pra trás. Peguei chuva. Reparei no postinho lá. Parou de chover. Passei uma água nas rodas. Fiquei aqui. É aquele barro vermelho, né. Aí, se não passar uma água nas rodas enquanto ela tá úmida ali. Ela amarela tudo. Aí passei uma água nas rodas. Aí tava de boa até agora. Agora vai encrespar de novo. Você tá doido, filho? Mas vai alcançar a chuva. Lá pra trás tá de boa. Ó. Lá de onde nós veio, não... Agora aqui, pessoal. Que loucura, né. Se choveu, a hora que parar de chover, nós lavamos de novo. Não temos preguiça. Você tá doido. Tem um vaso chegando em Uberaba. Aqui faltam uns... Uns 70 km, eu acho, pra Uberaba. Queria ver se chegava lá no... Na Lapa lá até... Manhã da tardezinha. E aí abaixava as caixas. Eu deixava tudo agilizadinho pra segunda-feira. A segunda-feira é só descarregar. E ir lá no posto, botar as caixas pra cima e... E meter marcha. Vamos ver o que que vai se proceder. Você tá doido. Escureceu e esfriou. Tá vendo? Você tá doido. 38, escureceu. Não dá nada, vamos dar. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.